Salve galera, eu sou o professor Flávio e hoje é sábado e eu estou aqui com os meus amigos Juliano Cavalho Bueno, que vocês já conhecem, e o meu amigo Luciano, porque hoje vamos falar de um projeto muito bacana que eu acho que vamos estabelecer, para tornar um vídeo muito melhor. Vou permitir que eles falem um pouco mais sobre eles, que nós estamos começando o projeto Capivara. Boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, Juliano Cavalho. Pode falar de você. Ah, pode falar. Beleza. Não, então, o Flávio está convidando hoje a gente aqui para discutir mais sobre o projeto Capivara, que é uma inspiração em relação às fotografias do Milton Vendel, né Luciano? Sim, sim, porque a Capivara é um dos cerca de 100 animais e constitui uma fauna, a riquíssima fauna, por sinal, do presente no Rio Cachoeira. A Capivara é um dos bichos mais expressivos, um dos animais símbolos, não seria até exagero dizer, da própria cidade de Joinville, não apenas da fauna do Rio Cachoeira. E o Milton Vendel sempre está bem antenado, né? Sempre ele está dando uma ênfase às capivaras ali do Rio Cachoeira, e tem algumas imagens bem interessantes dela, né? Tem a Capivara pensativa também. O que me inspirou, assim, inspirou o Luciano, foi a questão daquela Capivara que sempre parece estar pensando, né? O que esses administradores estão pensando sobre a cidade, né? O que esse povo acha sobre a cidade? Então, ela tem um ar de intelectual. Por isso, esse projeto. O que é que pode falar? É uma espécie de uma molecarne, né? Uma molecarne sobre um assunto sério. Isso, um assunto sério que é Joinville hoje. Nós estamos falando, esse nosso projeto é para falar sobre a situação calamitosa que está a cidade de Joinville e a gestão que não está suprindo as necessidades da cidade. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, eu vou permitir que os meus convidados se apresentem, falem sobre suas funções, seus respectivos blogs e aí vamos falar do projeto Capivara em si, que é um projeto para revitalizar a cidade através de uma campanha nossa aqui, para ajudar a cidade a voltar a ser a Joinville, de quem nós tanto amamos e que nós tanto lembramos. Eu vim para cá em 2008 e eu tenho ótimas lembranças daquela época, quando Joinville me encantou no primeiro momento que eu pisei o meu pé aqui. Então, começando com o Juliano, depois o Luciano e aí falamos dos projetos, beleza? Tá, eu sou professor de História, me formei ali na Univine e eu leciono na Escola de Educação Básica Arnaldo Moreira Duar e aí o que esse assunto História, História relacionada à política local, levou também a criar um blog, o Feudalismo Atual. O Feudalismo Atual está indo para 11 anos já e eu sempre coloco, eu sempre escrevo algo sobre Joinville, sobre a sua história, sobre a política do momento e principalmente como está a situação da cidade, né? O que a cidade tem de bom e o que a cidade tem de ruim. Infelizmente, nesse momento, Joinville não está tão bem na foto. Então, a gente tem que, com o objetivo, entende Flávio e Luciano, a gente tem o objetivo através do blog de demonstrar a nossa insatisfação em relação ao que está acontecendo em Joinville e ao mesmo tempo propor ideias para que Joinville se torne uma cidade melhor, entende? Então, tem como referência um passado, um passado que foi muito bacana em Joinville, né? Uma cidade bem cuidada, uma cidade, assim, que deu oportunidade para um monte de gente, né? Para bastantes pessoas, começando pelos alemães lá no século XIX, né? Suíços, norueguenses, dinamarquenses, né? E depois a imigração dentro do Brasil mesmo, né? A questão dos paranenses que vieram para cá. Cariocas, né? Cariocas, né? Tem gente agora que tem uma outra leva de imigrantes agora com a Aitina, da Venezuela. Então, Joinville sempre foi uma terra de imigrantes, começando lá pelo século XIX. Então, essa aqui é uma cidade que dá oportunidade para todos, tá? Só que Joinville, com o passar do tempo, ela começou a perder a sua identidade, tá? Joinville é uma cidade que a gente vê, assim, que o poder público não está fazendo a leitura correta da cidade, né? E hoje em dia, com a internet, a gente tem essa oportunidade de interagir. Porque antigamente, né, Flávio e Luciano, a gente só tinha o Jornal e a Notícia. O rádio, né? A gente era obrigado a escrever para o jornal e ficar naquela expectativa. Será que eles vão publicar o que a gente está pensando sobre a cidade ou não? Sem contar o rádio, né? Você tinha antigamente o programa Trombeta do... Até também, estou me esquecendo o nome do cara. O Ildo Campelo? Ildo Campelo. Ildo Campelo. Esse aí, a Trombeta, seria o que a gente pretende fazer em breve, né? Seria aquele cara que está em cima do poder público, que denuncia as coisas erradas, que critica, faz críticas construtivas, né? Que é o fiscalizador do poder público, né? Enfim. Então, daí o que acontece? A gente vê muitas coisas que estão acontecendo erradas em Joinville. E a gente usa o blog, entende, Flávio? É muito bom o blog, né? A gente usa o blog para justamente pensar a cidade. Entende? Então, a gente pega artigos dos jornais, a gente pega depoimentos do Facebook, e a gente pega, por exemplo, tudo que existe relacionado à cidade, à política, a gente tenta colocar ali. Para a gente, justamente, o quê? Tentar não só criticar. A ideia nossa não é só criticar, mas é contribuir para a melhora da qualidade de vida da cidade. Ajudar a construir, gente. É. Resgatando a sua história, resgatando o seu patrimônio público, dando, ou assim, até oportunidades de defesa de quem está no comando da cidade. Entende? Porque a gente precisa saber o porquê. Por que o prefeito está agindo desse jeito? Por que os vereadores optaram em agir desse jeito? Agindo diferente daquilo que o povo pensa. Por exemplo, por que fechar uma avenida? Entende? Por que insistir com uma obra há tanto tempo? Entende? Por que aumentar a COZIP? Por que isso? Por que o povo não participa? Qual que é o interesse que existe por trás disso? É uma coisa boa para a cidade? Tá. Mas será que agora está sendo bom para a cidade? E eu complemento aqui o que o Juliano está dizendo. E também por que dificultar a vinda de mais empresas para Joinville, como a gente está vendo aí esse caso aí da Havan. Você também ainda não. Está anunciando o meu xará, o Brusque, né? E ainda por cima algo que envolve um terreno que já foi devastado, que agora é desfavado. Pode ir a chão. Está de Brusque? Está de garuba, né? Está de garuba. Não, mas continuando sobre esse caso aí do Hang, né? É um terreno... Ainda por cima é um... É questão da Cota 40 também, né? É. Olha ali, o professor Anselmo. E aí, professor Anselmo, boa tarde. Justamente, eu peguei um artigo do professor Anselmo, que está lá no blog. De vez em quando eu vejo assim, o acesso. É um dos artigos mais acessados do feudalismo atual. Porque ele sempre fala... A preocupação dele é com Joinville, né? Sim. E é nosso, tem que ser nosso. E ele também escreve, por exemplo, assim, ele faz uma defesa do transporte ferroviário. Incrível. Então, da necessidade de Joinville e de outras cidades também terem o transporte ferroviário, que, como você é do Rio de Janeiro, né, sabe muito bem disso. Sem o transporte ferroviário, o Rio de Janeiro não funcionaria. Com certeza. Já chega pior, pior. Se criaram por causa da... Então, tem, ó... Mais caótico do que já era. Então, tem dois ícones de Joinville que são fundamentais para entender a grandeza dessa cidade. O Milton Wendt, o Milton Wendt, eu sempre falo isso. Primeira questão, é o Rio Cachoeira. É, histórico, né? Se não fosse o Rio Cachoeira, os imigrantes não teriam chegado aqui em Joinville. Então, eles saíram do Porto de São Francisco e vieram para cá. Sem contar o fato dele... Sem contar o fato de que Joinville chegou a ter quatro portos. Caramba! Um porto, que era o Porto do Mercado Público, até 1964, que depois se resumiu ao Cais da Rua... Que se resumiu ao que hoje é a Rua Cais Conde Vê. E o Porto do Bucarém, até outubro de 1974. O Porto da Rua Morro do Ouro, que é hoje a fonte do trabalhador, entre 1950 e 1965. E de 1954 até 1978, a Joinville teve um quarto porto, que foi o Porto da Fundição Tupi. Joinville chegou a ser um polo portuário, um naval portuário, mundial. É? E burra a mente, a questão de 10, 11 anos atrás, tentou-se resgatar um... Fazer... Fala o Marcelo Soares. Boa tarde, meu amigo. Olha o Marcelo. E ainda bem que a gente tem um público que é bonito, né, Flávio? É, é, é. É, só a gente quer. O pessoal bonito também assiste a gente. É isso aí, meu amigo. E outra coisa aqui, Gabriel. E a questão do transporte ferroviário, é que Joinville foi beneficiada com a... a ferrovia São Paulo-Rio Grande, né? Caramba! Ou esse ramal aqui. A princípio, esse ramal passaria ao largo de Joinville. A classe empresarial de Joinville e o Lauro Miller, que era de Itajaí, mas que era o ministro de enviação e obras públicas, que era um dos homens mais poderosos da época, e era daqui de Santa Catarina, se não fosse o Lauro Miller e a classe empresarial de Joinville da época, e se em 1902, 1903, Joinville tinha que ir ao largo da ferrovia. Joinville não teria desfrutado desse progresso trazido pelo trilho. Então, tu vê, ó. Foi o Rio Cachoeira, foi a ferrovia, e o transporte da madeira que vinha pela ferrovia. Sim, o transporte clovial. Tinha bastante madeireiras aqui em Joinville. Principalmente o Bucarém. Bucarém, até a década de 60, o Bucarém era uma montanha de pilhas de madeira, batalha de lei, cedro... E não adivinha dessa... Do Planalto Norte. Do Planalto Norte. E tem ainda a questão da Eva Mat. Sim, caramba! A Eva Mat enriqueceu bastante gente em Joinville. Flávio Chou. É bastante empresário. E era tudo uso português, né? É, o Flávio Chou. Uma coisa que as pessoas... Flávio Chou, entendi Flávio Chou. É, Flávio Chou. Esse é o nome artístico aqui da nossa família. Mas tem uma outra coisa que as pessoas se esquecem... Não tem problema legal. Flávio Chou. Mas tem uma outra coisa aqui que as pessoas não sabem ou se esquecem, que Joinville também foi uma produtora de arma macha. Então, aquela região no pé da serra de Piraberá, também se produzia a arma macha. Ah, que legal! Cara, eu achava que sabia a história de Joinville, mas quando eu falo com vocês, a história é muito maior do que eu imaginava. E detalhe importante para as pessoas que eu não falei, nós três somos formados em história, nós somos professores... Três malucos! Dois professores de história e um historiador que... que é a página do Joinville. E, na verdade, o nosso primeiro contato foi por causa de dois vídeos que eu fiz. no primeiro contato, que já foi o Juliano que me passou. Mas eu fiz dois vídeos no meu canal, chamado Odde a Joinville. Odde a Joinville Partinho, Odde a Joinville Part 2, na qual o Luciano teve acesso e ele viu o meu carinho pela cidade. Eu sou apaixonado por Joinville. Sou joinvilense desde criancinha. O mais que eu queria... Destino Manifesto, como você disse naquele nosso canal. Exatamente, Destino Manifesto. Exatamente. E a cidade... Um carioquíssimo de ver a lenda. Agora é um dos maiores fervilenses do universo. Exatamente. E isso que é bacana. Menos que os dois vídeos que eu fiz, Odde a Joinville, que é muito bom. Eu recomendo que você assista. Odde a Joinville Part 2. Grande produção do Anderson Dash. É muito bom. Foi aquele lá do Joinville do Alto. Que já é uma produção para a lenda. Esse é o Joinville, que é muito bom também. E aí, o caso... E o Juliano, eu sempre via ele publicando no Facebook. Eu sempre soube do blog dele, do feudalismo atual. E eu sempre percebia que o Juliano descia comentários de muito importante no Facebook. Que às vezes comentários como o do Juliano, tanto que nós fizemos aquela entrevista aqui, lembra, Juliano? Comentários como esse acrescentam demais na cidade. Por quê? Porque eu estou falando, alguém que ama a cidade, que é daqui, que sabe a vontade do povo joinvilense, que é tornar a cidade, voltar os tempos áudios em que Joinville era um polo. Quando eu cheguei aqui em Joinville, era uma das melhores cidades de se morar no Brasil. Joinville caiu nesse ranking. Joinville caiu. Joinville caiu. Quando eu cheguei aqui, eu ia amar a primeira vista. Então, Flávio, isso aí que eu acho importante passar assim, por exemplo. eu não votei no prefeitudo, mas independente de a gente não votar, ele é o nosso prefeito e a gente quer o sucesso da administração dele. Então, são muitos erros administrativos. Então, a gente fica chateado porque, assim, a gente não votou, mas ele teve uma grande votação. Então, ele tem... e ele tem uma responsabilidade principalmente com quem votou nele. Então, eu fico pensando assim, será que quem votou nele defende isso que está acontecendo hoje aí na cidade? Pegando um gancho nisso que você está dizendo, principalmente na primeira eleição dele, em 2012, muita gente votou no mundo associando a imagem dele com o que salvou no Vichy Freitas, achando que ele seria uma continuação. Seria uma continuação. Seria um novo Vichy Freitas. O Vichy Freitas, o Juliano aqui, que é o mais velho, se acorda, deve ter uma lembrança nítida. O Freitas, ele chegava numa rua e quando via alguém regando a rua, ele dava um pito nessa pessoa. Ele dava lição de moral para não ficar gastando água, para economizar água. E o Vichy Freitas, que deveria estar viajando na Europa, um cara pobre e rico, ele ficava aqui... Ele era dono da ponsa. Ele era dono da ponsa. O fundador do Hebraco, ele ficava aqui dando lição de moral a muito, muito ponto. Dando cadeiradas. Exatamente. gostoso desse Vichy Freitas. Então, daí, eu vejo assim, que a Joinville, ela é a maior cidade de Santa Catarina. Não sei por quanto tempo vai ficar assim. Porque do jeito que está aí, Joinville perdeu muitos investimentos. Perdeu. A Bermindave não veio para cá, porque era de burocracia também, não foi? Não sei. E aí, o que acontece? Claro que a indústria em Joinville é muito importante. A indústria em Joinville é muito importante. Só que não só a indústria. O setor de serviço, o comércio também. Aí, o que ocorre? Eu acho que alguns administradores, no passado, eles gargantearam isso como se fosse uma grande coisa. E eu faço uma crítica, sabe o quê? O crescimento dos bairros é muito bom. Só que esse crescimento dos bairros, ele levou a um isolamento do centro da cidade. Sim. Perfeito. Entende? E aí, o que aconteceu? As pessoas dos bairros, não sentiram mais necessidade de frequentar o centro da cidade. E é por isso que o centro está desolvado ali. E aí, juntando-se a isso, daí o que aconteceu? Não houve um trabalho da prefeitura de resgatar o centro da cidade. De revitalizar. De revitalizar, justamente. Então, o que acontece? Se não tivesse... E aí, tem também a questão dos shoppings, né? Shopping da Zona Norte e tal. Então, o que ocorreu? As pessoas do bairro foram ficando no bairro. Então... As pessoas foram se acomodando, né? Foram se acomodando, sem necessidade de 20%. Isso, por um lado, é bom, porque fortalece a economia local do bairro, mas, por sua vez, também faz com que a cidade perca a identidade. E afasta também o turismo. Eu já percebi que eu já fiquei um mês sem ir para o centro da cidade. Quer dizer isso? Eu já fiquei um mês sem ir para o centro da cidade. Daí, o que vai ocorrer? As pessoas em Joinville... Não sei se o Jordi Castanho falou naquela vez. O que está acontecendo? Falou. O que está ocorrendo assim, Fábio? Falou muito bem. Luciano, ao meu ver, é o seguinte. Tu vai para o bairro... Vai aqui para o aventureiro. Se dane o que está acontecendo no Floresta. Sim, sim. Se dane o que está acontecendo no Bom Retiro. E o morador do Floresta e do Bom Retiro é a mesma coisa. Sim, bairro, né? Então, daí, eles deixam de pensar a cidade num todo. É o bairro mesmo. É o bairro mesmo. É o bairro mesmo no sentido literal da coisa. Aí, o que acontece? O governador Raimundo Colombo conseguiu construir o primeiro elevado de Joinville, a maior cidade do Estado, teve o primeiro elevado... com o cara que não era de Joinville. Não era de Joinville. Então, daí, o que acontece? Nós estivemos lá, com todo o respeito ao falecido Luiz Henrique da Silveira, ele passou lá praticamente oito anos. Não trouxe um elevado para Joinville. Essa é uma crítica válida. E aí, eu digo assim, IACIGI, Associação Comercial e Industrial de Joinville, os políticos com mandato também, nunca criticaram isso. sabendo que o caos urbano já estava acontecendo. Já estava acontecendo. Já estava, precisava olhar dois meses. O ousado é que o Luiz Henrique foi eleito e reeleito, principalmente em 2002, aquela disputa ferrenha lá com o Espírito de Amin, com esse papinho de que ele puxaria para Joinville. E botaram, criaram aquela imagem. O Luiz Henrique é Joinville contra a capital, a ilha. A ilha é malvada. Vamos descentralizar aquela coisa. Então, eu digo assim, ah, porque a população de Joinville tem que pedir para o governador, tem que pedir para o senador. Gente, vocês... Ele tem que entender que a cidade é importante. É difícil, mas assim, alguém, algum político de Joinville, o deputado Darcy de Matos, o Rodrigo Coelho, o Aguamará, o aquele outro... Claro que eles sabem que Joinville precisa de elevados. Sim. Precisa de um... A gente não precisa mais, gente. Então, numa democracia representativa, você delega uma responsabilidade. Então, há uma acomodação também da classe política de Joinville. Há o quê? Um pensamento pequeno, um pensamento feudal. Mas, Juliano... O pessoal de Joinville, a classe política, a classe empresarial, nunca pensaram na cidade, não todo. Pensaram, sim, no seu segmento, do seu interesse privado e a cidade foi crescendo desordenadamente e que chegou num ponto agora... O que a gente vai fazer? Você vê a Santos Dumont lá. A Santos Dumont não é do jeito que é pra ser. Ela tá improvisada. Tem que ser três vias da igreja de Santo Antônio até o aeroporto. Se o Udo dele não vai conseguir fazer agora, o próximo prefeito vai ter que fazer. Tem que ter dinheiro pra isso. Se não é capaz de fazer a quinta... Mais duas pontes em Florianópolis... Só um pouquinho. Olha aí, o Anselmo falou uma coisadão ali. É, você... Quer ver? Eu quero falar... O texto do professor Anselmo, aliás. Anselmo Fábio de Moraes. O orgulho do cidadão está no centro da cidade. Justamente. Quem visita Joinville, visita o centro. Quer conhecer o centro. O cara não vai no Aventureiro, o cara não vai no Boa Vista. O centro... O centro que é o... Vocês dois não devem conhecer, não é não. É espetáculo. E hoje o centro não oferece nada. Uma das coisas que mais me dói é a Praça da Biblioteca... Eu falei sobre isso na Cracolândia. Sim. Então, o que acontece? O espaço vazio vai ser ocupado por alguém. Sim. Assim como a Nelê Ramos. É. Que virou ali um abrigo para a Moraes de Rua. Justamente. E agora... E agora há um acampamento de ricos em frente ao cemitério público. Vocês dois devem saber disso. E aí o que acontece? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos passando por uma crise econômica. O Brasil, claro, Joinville também sofre disso. Só que aqui em Joinville tem a questão particular. Mas, Juliano, você acha... A administração de Joinville deixou muita coisa abandonada. Você acha que também não pautam lideranças na cidade? Não pautam grandes líderes como Pedro Ivo Campos, Pato Tarta? Sim. Para mim, estou com um assunto. Ó, o Pedro Ivo Campos foi um grande prefeito. E empreendedor. É. O... Meu Deus. O Nilson Bender. Nem se fala. Foi ele que mandou construir isso por mim. É, a rodoviária. Mas, principalmente, Nilson Bender, Pedro Ivo. João Corim. Também. Mas, a primeira administração do Luiz Henrique foi ótima. Foi excelente. Foi excelente. Era a administração dele. E aí, eu sempre questiono isso, né? Isso aqui é uma oportunidade que a gente tem. Eu digo assim. Uma coisa é o Luiz Henrique prefeito de Joinville. Outra coisa é o Luiz Henrique governador. E senador. É, dois lados. Assim, ó. Como prefeito, na primeira gestão, eu... Eu digo que ele foi um dos melhores prefeitos de Joinville. E depois o Luiz Henrique foi também e cumprimentou. Tá? E aí, o que ocorre? Joinville... Quando Joinville conseguiu eleger o Luiz Henrique, parecia que Joinville ia resolver todas as demandas da cidade. Sim. E quando... Em 2003, quando ele assumiu o governo do estado, ali Joinville já precisava de elevados. Em 2003, Joinville já precisava de elevados. Já precisava de avenidas largas. Bolevares, né? Precisava de... De uma universidade federal também. Sim, sim. Ele precisa de... Bem, 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 lá, brava. Cadê o terreno da federal? Justamente. O terreno da federal, que ninguém mais fala. Misteriosamente, ninguém mais fala. Então, o que acontece? Aí, o que acontece? Claro que existe alguma coisa por trás que atravanca o desenvolvimento dessa cidade. E alguns... Claro que são alguns interesses particulares. Agora, o que me irrita, assim, sabe? Você fala uma coisa bem séria aqui pra vocês. Que é a CIG aplaudir de pé a atual gestão. É isso que me irrita. Não, a CIG colocou... Ele foi lá, deu com o Alessio, disse que como uma boa gestão. Alestrou sobre uma boa gestão. Isso é uma tapa na cara do... É uma tapa na cara do Joinville, cara. E a CIG aplaudindo de pé. Pô, a CIG já tem potência enorme. Apoia esse tipo de atitude. Só que mostra que eles também estão se alimentando do caos que a cidade está se tornando agora também. Sendo que são as pessoas mais interessadas. Já que o comércio do centro urbano da cidade está feio. Aquela vez que a gente vai almoçar junto, lembra? O que o dono do restaurante falou? Como é que está o centro? Está tudo abandonado. Como é que está o trabalho para se produzir, para se vender? Para o restaurante, para os serviços? Como é que está no centro? Então, a própria CIG seria que ser a primeira para botar Deus na cara dele e falar, meu amigo, não é bem assim, não. Só que é complicado você reconhecer o erro. Mas é gratificante quando o político o reconhece. E eu digo uma coisa para vocês dois, assim, eu torço para que o... Primeira coisa, não é só o prefeito. O prefeito tem culpa pelo seguinte. Se eu sei que um secretário não está fazendo nada, eu tiro esse secretário e coloco alguém lá para trabalhar. Alguém competente, né? Agora, se ele não tira esse secretário de lá, é porque alguma coisa tem. Entende? Aí isso cabe à Câmara de Vereadores investigar, ao Ministério Público e até à imprensa também cobrar. Então, o que acontece hoje em Joinville é o seguinte também. Por que a cidade está travada? Então, será que é uma opção da classe dominante de Joinville em querer o travamento da cidade? Será que eles não querem que a cidade cresça? Joinville, eu tenho muita preocupação. Por exemplo, assim, Joinville, do jeito que está, não é difícil, por exemplo, a Vila Nova virar um município. Vira-beiraba virar um município. Boa Vista. O próprio Boa Vista, junto aqui com a Comasa, o Jardim Rio. Então, eu sou da época que o Bom Retiro era a Estrada do Braço. Que aqui, essa parte final aqui do Iririu era Guaxanduva. Caramba. Guaxanduva, era chamado Guaxanduva, que é essa região ali da Curva do Iririu para ali. E lá no Itaú era o Bupeva, né? Bupeva. Bupeva. Nossa. É Bupeva. Então, o que acontece? A gente, quando era pequeno, a gente ouvia isso. Então, Joinville, eu tenho muito medo que Joinville comece a se fragmentar. Você acha que existe algum interesse para isso, para uma decadência? Existe interesse econômico. Hoje, o interesse econômico se prevalece sob o interesse da cidade, não todo. A classe empresarial formou uma espécie de corporação, de sociedade secreta, para não deixar ninguém de fora entrar. Isso é uma coisa que está ficando bem evidente. A gente está destruindo a cidade, cara. A gente está ficando irrelevante. Joinville perdeu a força. Perdeu o brilho, perdeu o brilho. Joinville, hoje, em Jaraguá do Sul, tem mais expressão política do que Joinville. Hoje. Os empresários de Jaraguá do Sul têm mais expressão do que Joinville. Sem contar que Itajaí já está arrecadando mais do que Joinville. Itajaí tem um... Itajaí, que há 15 anos atrás, defendia quase que unicamente do Corpo. Sim. Então, eu digo assim para ti, Flávio, para ti, Luciana, independente de quem seja o prefeito de Joinville em 2020. Independente do partido. Tá? Mas esse prefeito vai ter que se comprometer em resgatar o orgulho da cidade e da liberdade de investir. Eu acho engraçado o seguinte, ele, a maioria das pessoas em Joinville, defende o liberalismo. Aham. Não tem nada de liberalismo. Na teoria só. Na prática não está acontecendo isso. Parece tudo um bando de gente estatizante, né? Que quer estatizar tudo, controlar tudo. É um feudinho. Eu digo assim, ó. Sim. É um pensamento cauterizado de feudo mesmo. Ó. O rei está nu e o pessoal está dizendo que ele está bem vestido. E tem gente... Que está aplaudindo o rei. É. E o rei nu acredita que ele está bem vestido. Sim. Isso é uma coisa... Agora, uma crítica muito antiga sobre Joinville começou em 2009. Aí a gente discutia na Joinville. Sobre a questão da perna da germanidade em Joinville. Joinville está quase sem a sua germanidade. Olha que pomerode é. Olha a referência que é para o Menal. Joinville só tem as placas de duas ruas quando coloca o nome da antiga rua. Joinville é super bom se diz. Joinville não tem mais a Sheets and Fest. Lembra a Sheets and Fest? A gente já fez uma discussão. Lembra? Não. Não é a Sheets and Fest não. A Fena Shopping. Não. A Sheets and Fest. Eu quero de tiro. Ah, sim. Joinville foi para a Jelagoa do Sul. Cara, você não respeita o seu passado. Você não valoriza o passado da sua cidade. Não adianta ter prédios com carinho cheio de mel. Isso não quer dizer nada. É. Você não valoriza a sua história. Ah, tudo bem. Não vieram só alemãs. Beleza. Tranquilo. Suce. Suce. Tá. Tá. Mas é a prerrogativa que sempre existia em Joinville. Uma alemã nos trópicos. Comparada lá com a mancha seduzando do século XVIII. Pegando um gancho nisso. Que bombou do século XVIII para o século XIX. Pegando um gancho nisso aí da germanidade que você está falando. A estação ferroviária de Joinville, que é de 1906, ela foi construída no mesmo estilo arquitetônico da estação ferroviária de Windhoek, que é a capital da Naníbia. E até 1915 foi uma colônia alemã. E a Alemanha estava perdendo na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Isso aí. Para você ter noção, outra questão que a gente faz também, cara, é a questão da por que a estrada de Ferrari, os trens, são comerciais. É a América Latina logística. Ah, isso aí veio lá da época já do... Porque, cara, aquilo ali para o trânsito. Sim, sim. Mas é que eu te digo assim, por exemplo. É isso que eu digo para ti, porque o transporte ferroviário é importante. No Rio, São Paulo. Sim. Na Europa, na Europa, tudo. Então, o que acontece? Teve uma época que eu ia muito no arquivo histórico. Eu peguei um jornal, a notícia de 1977. Ali, em 1977, já dizia que ali, na estação ferroviária, na Getúlio Vargas, deveria ter um elevado ali. Caramba, cara. Na época já. 42 anos atrás. Então, uma coisa que eu digo assim para ti. Talvez nós três, a gente não veja o transporte ferroviário de passageiros de Joinville. Mas isso vai ter em Joinville. Vai ter em Joinville. Talvez a nossa geração não veja. Porque o carro vai deixar de ser utilizado em breve. É impossível você dar um carro para cada pessoa. E a saída é o quê? A saída vai ser o transporte, o VLT e o transporte ferroviário. Isso. Então, o que acontece? Tem que duplicar a BR-280 até São Francisco do Sul? Tem. Tem. Mas, qual que é a saída? Isso é na Europa. Na Europa, eles têm o carro, mas tem o transporte ferroviário. Sim, mas o meu medo é que os especuladores imobiliários tenham um poder muito maior. Porque muita gente está de olho naquele ramal, naquele trajeto da Folguia em Joinville. Quer desapropiar aquilo e quer lotear aquilo. Não, não. Mas ali... Esse é o meu medo da especulação imobiliária. Eu já entrei até no Ministério Público em defesa da malha ferroviária de Joinville. Porque é patrimônio histórico da cidade. E aquilo ali pertence ao governo federal. Não pertence nem ao município. É tombado. É tombado, justamente. Então, o que acontece? Aquilo ali tem que ser preservado. Porque, com certeza, aquilo ali vai virar... Não precisa indenizar ninguém. É só colocar um VLT ali. Então, você vem do Morro do Meio, você vai até o Paranaguamirim, com um VLT. Você pode fazer um terminal de integração ali próximo ao BIG da Getúlio Vargas. E aí, o que vai ocorrer? Não tem como escapar disso. Joinville está ficando muito grande. A não ser que eles não queiram que Joinville cresça, né? Porque, assim, os administradores de Joinville não querem que Joinville nem seja cidade-pólo. Parece que Aracuari seja a principal cidade ou Jaraguá do Sul. Então, uma coisa é bem certa, gente. Aqui, ó. Independente de quem seja o prefeito e os vereadores a partir de 2021. Tem muito trabalho para arrumar essa cidade. Essa cidade está abandonada pra caramba. Maltratada. É. Essa cidade está sem perspectiva. Alguém tem que fazer alguma coisa. E isso tem que ser... E isso tem... Ó, nada contra cachorro, hein? Cachorro, gato, vaca, essas coisas. Mas tem que... Ah, tem coisa também mais importante pra ser discutida na Câmara de Vereadores. Claro que a gente tem que proteger a vida dos bichinhos, né? Do cachorro, do gato, da capivara. A gente tem que cuidar da capivara, né? Mas Joinville precisa de transporte, gente, de avenidas, de elevados. Mas a gente tem que estar sendo feita muito atrás. E precisa planejamento. Sim, pra gente não tá falando. Se não é possível fazer numa administração, que faça na outra. Sim. Igual aquela corrida de revezamento 4 com 100. Entende? Existe a disputa eleitoral ali antes. Beleza. Mas se a pessoa chega lá depois pra administrar, esquece. Vocês estão falando... Você falou muito da questão estrutural, de transportes, modal e tudo mais. Mas também tem uma outra questão essencial, que é a cultural. A cidadela cultural, ela tá num alho. Tá quase caindo aos pedaços. Ó, o museu de migração tá fechado, o museu do Sambaqui também tá... O museu de migração tá escorado. A prefeitura tomou a carteirada do IPHAN. A prefeitura tomou a carteirada do IPHAN, porque tá em condições, assim, absurdas a gestão da memória. Gente, Joinville fechou 5 escolas. Meu Deus. Como é que você vai acreditar? Aí o pessoal diz assim, ah, Joinville não tem demanda. Gente, a escola Conselheiro Mafra, no centro... Ah, ela é uma escola histórica. É. Por isso, ela é uma escola histórica. Essa história dela foi desrespeitada. Aquilo ali virou reduto pra se drogarem, se prostituírem, né? Não sei se querem vender a sede ali pra conseguir algum espigão ali. Entende? Mas o que acontece? O jovem que ia pro centro da cidade... Ele já ficava ali e estudava. E aí, o que aconteceu? Existe alguma referência no centro da cidade pra atrair o jovem? Não existe. Então, as escolas... Sábado, sábado... Depois de uma hora, o centro é cidade fantasma. Não tem nada. Seu único entretenimento é cinema, shopping. Só isso. Tá? E é isso que nós fizemos pra Joinville? Uma cidade que você vai na biblioteca ali, como o professor falou, é uma cracolândia? O que você vai ver é drogado naquela praça em frente à biblioteca? Você vai a Nereo Ramos, como aquela vez que a gente encontrou lá, virou um lugar de abrigo pra mendigos? Mendigo cachorro. É uma chocolândia. Cara, quando eu cheguei em Joinville, aquela praça Nereo Ramos era acinelante de Joinville. Tinha muita apresentação de capoeira, apresentação de teatro. Era bonito. A boemia junto com a parte cultural, sabe? Porque essa é a Praça da Bandeira, que é o ápice ali das manifestações políticas. Mas ali também era o Ramos, sabe? Então, cara, cadê essa Joinville? Mas eu me apaixonei pra essa cidade. Demorou, me ainda tá, mas, cara, Joinville... Eu sinto falta de Joinville naquela época. Quando eu chegava na 15 de novembro, eu disse que eu tava em Frankfurt. Tinha quase na 15 de novembro que eu chegava, que eu passava ali. Cara, eu achava que eu tava em Frankfurt. Mas Joinville era uma cidade aconchegante. Aconchegante? É, Joinville era uma cidade aconchegante. Pegando um pouco da... Contando um pouco da história, pegando uma parte mais remota da história, pegando um gancho nisso que vocês estão falando, na década de 30, companhias de ópera da Itália chegavam a se apresentar na Harmonia Lira. Em 1936, inclusive, chegou a ser composta e apresentada uma ópera genuinamente joinguilense, chamada Ópera Yara, de um imigrante alemão que se apaixona por uma índia, moradora da região. Nossa, que incrível! Perícia e ci-versão joinguilense. É, perícia e ci-versão joinguilense. Gostei. Cara, e o que é interessante pra tu ver é a cidade, assim... Ela sempre... Olha, eu já dei várias aulas sobre joinguil, né? Pra cursinhos, pra sala de aula mesmo. Cara, e eu falo da cidade com paixão, com lágrimas nos olhos, porque essa cidade tem um potencial tão grande, sabe? Um potencial tão incrível. Tudo bem, a gente pode criticar que só tem tudo que é voltar pra polo industrial, mas Joinville é um dos maiores polos industriais da América Latina. Joinville é uma cidade que era... que era pungente. É uma cidade que você se encantava. O cara é Natal. O Papai Noel. Meu Deus, cara! Até a Rua do Papai Noel. Tiraram até a Rua do Papai Noel. Cara, nos momentos mais difíceis que eu passei aqui... Quando eu passei o meu divórcio em dezembro de 2009... Eu fui conhecer a Rua do Papai Noel, cara. E acabaram com isso, cara. Era uma cultura tão bacana. As pessoas iam lá com a família. E outros, ou botânico até dão um braço, torcer, por causa da reforma que teve lá e tudo mais, admirante. Mas não é só isso, cara. Não é só isso. Eu digo uma coisa pra ti, ó. Ó, o prefeito... O prefeito é uma pessoa boa, hein? Pessoa boa. Só que não tá demissando direitinho, né? É, porque antigamente falavam que dinheiro tem, que falta gestão. Falta gestão. Agora... Não tem dinheiro, mas a gestão não tem, né? E aí, o que acontece? Gente, ó. 2003, 2004, 2005, 2006... Não. 2013, né? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Sete anos. A Rua Prudente de Moraes lá, cara. A Rua Copacabana. Rua Piratuba? A Rua Piratuba ficou boa. Mas ficou boa agora. Mas depois também... Eu digo, uma prefeitura não ter dinheiro pra arrumar aquelas ruas, cara. Ficar dependendo de dinheiro do governo do estado, do dinheiro federal. Aí ele pega e pegou aquela sede lá no final da Rua João Paulinho, onde que era a Universidade Federal de Santa Catarina. Aí vai pagar um milhão de reais de aluguel. Aí o cara diz que não tem dinheiro pra arrumar pro Dente de Moraes. Então daí alguma coisa tá errada, entende? Não pode estar certo isso aí. Então o dinheiro é gasto numa coisa e não é gasto em outra. Aí é 40% pro Hospital São José do dinheiro dele. Mas 40% do São José? O que que tá acontecendo? Cara, e outra coisa que eu vejo... Sem contar aquele prédio da Piazza Città que quase caiu e que a prefeitura tá pagando. Pagava no meio. Cara, ei, falando isso... E o prédio não tinha a prefeitura? Como é que tá feio, cara? É. Gente, não é um patrimônio histórico. Aqui o dali foi um comerciante, um comerciante libanê chamado João Boatinho, que morava em Brumenau. Ele mandou fazer aquela torre... Prodizem daquele da Jocolinha, né? Isso. O João Boatinho, que era o proprietário original, mandou fazer aquela torre pra poder contemplar o crescimento de Joinville. Isso em 1954. Chegou a ser rodoviária de 71 até 73. Chegou a ser concentração da equipe de jogos abertos de Joinville ali. Aquilo dali é um crime. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijo no coração de vocês todos. E como eu sempre digo... Fim de transmissão! Aê! Tchau, rapaz!